Consegui o desafio maior que é deixar de ser noob Eu tô cansado de ser noob nesse jogo Vai Sonic Salve salve gente bonita amálgama com mais um vídeo Hoje nós vamos jogar Sonic and Sega All-Star Racing Transformed E eu cansei de ser noob aqui no jogo Eu quero ganhar o ouro Vou em busca do ouro Chega, chega de fazer barbeiragens Vamos voltar praquela malerita Moonlight Park Vamos ver aqui um circuito Vamos lá galera, eu vou De Sonic E vou de Boost Vamos lá gente, pra quem não lembra eu fiquei em quarto lugar com o Shadow Tentando medalha de prata, mas agora eu vou tentar de ouro E pra conseguir de ouro Só ganhando Então Bora, já estamos em quarto lugar Agora vamos cair pra quinto Vamos lá Sonic Ah meu Deus, falhou o Boost Mas dá pra ganhar Go Sonic, go Go Sonic, go Vamos lá Consegui o desafio maior que é deixar de ser noob Eu tô cansado de ser noob nesse jogo Vai Sonic Vamos Sonic Vamos Sonic Vai cara Vai Meu Deus do céu Por respeito aqui pra galera Meu Não 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 deu Boost Falhou aqui Quarto lugar Vamos ver se A gente consegue pelo menos Chegar em segundo aqui Nessa volta Deixar bem claro Nessa volta Já ajuda Vem embora gente Agora é se segurar na pista O mais difícil a gente já fez Tava pensando em ficar em Em segundo? Já tô em primeiro Nem tô acreditando Parece um sonho Vai Sonic Vai Sonic Última volta Ai vai 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 beleza beleza Tá rápido Ainda tá rápido Vambora Vambora Se vira nos 30 aí Agora cara Se vira nos 30 Sonic Vamo que vamo Vamo destravar essa Vamo continuar Nossa corrida aqui Cara Nem tô Nem peço um sonho Cara Vai vai Sonic 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 Vamo ganhamo Ganhamo meu Deus Acredito E aí Acho que eu vou testar ela na próxima corrida, gente. O que vocês acham? Bom, vocês não tem o que achar nada, né? Eu já tô resolvendo por mim mesmo. Vamos no hard de novo. Mesmo motivo, cansei de ser noob. Vamos lá com a Goon. Modo Dreamcast? Vamos modo Dreamcast. Não tem muita aceleração, mas tem uma velocidade. Aê, larguei bem. Vambora. Vamos ganhar essa porcaria aí. Não aguento mais. Ah, meu Deus do céu. Ainda não consigo pegar o especial ali. Vamos que vamos. Vai, vai, vai. Sexto. Boost. Vamos lá. Quarto lugar. Segundo Segundo ainda Cara, primeiro Aê Vamos lá, Goon Tá me indo bem Parece um sonho Finalmente eu vou conseguir Dois ouros, cara Aqui Aê, perfeito, cara Perfeito Primeiro lugar Comandando Bom, de qualquer jeito Alguém vai ter que Vai acertar, não, cair Ah, não, não, não Putz, grila Caramba Caramba Vamos que dá Vai que dá ainda Meu Deus Esse é um joguinho Complicado Esse, viu As trolladas aqui São muito fortes É bullying Esse jogo Esse jogo É puro bullying Segundo Aê, ó Mais bullying Oh, meu pai Ah, peraí Resolver logo Esse problema É, vamos Vamos, vamos Onde tem boost Não dá pra ficar Brincando, não Vamo que vamo Vai, 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 vai Aê Segundo Ah, meu Deus Segundo lugar Vai, vai, vai Que vai Vai, que vai Bom, luvas Pelo menos Essa parte aqui É bom A gente só se preocupa Em Ficar na pista Ah Ai, caí Vamo ver se As vezes Elas dão uma segurada Na história Ai, meu Deus Cara Tá complicado Meu Deus Do céu Vamo Vamo Uma trollada Perca outra Vamo Lá, vamo Lá, vamo Que vamo Vamo Que vamo Quarto Quarto Segundo Terceiro Segundo Terceiro Segundo Primeiro Segundo Ai, meu Deus Perdemos Terceiro lugar Puxa vida Ou Quarto Quarto Meu Deus do céu Que sacanagem Depois dessa Eu vou me despedir Bom, gente Eu vou nessa Se vocês gostaram Se vocês gostaram do vídeo Cliquem em gostei Se não gostaram Cliquem em não gostei Favoritem Se inscrevam No nosso canal Né Nós estamos agora Nas redes sociais Os links estão Na descrição do vídeo E Fiquem com Deus E até mais Falou Fiquem com Deus Fiquem com Deus